Tereza Nicole Puzzi Ferreira nasceu no dia 17 de maio de 1958. É uma atriz, apresentadora e socióloga. Ela é filha de fazendeiros do Paraná, na cidade de Floray. Ela saiu de casa aos 17 anos e passou a morar em São Paulo nos anos 70. Antes de se tornar uma atriz, Nicole foi modelo. Trabalhou em circo e em shows. Como por exemplo, ela trabalhou nos Trapalhões. Ela atuou em 14 novelas da Rede Globo e também no SBT. Na novela Barriga de Aluguel, ela foi destaque como a médica Luísa. Nicole Puzzi está com 65 anos de idade. Ela é atriz, autora, escritura, diretora, apresentadora, produtora, modelo, socióloga e garota propaganda. Começou a trabalhar na atividade em 1974. Vida longa para essa grande atriz. Beatriz Gentil Pinheiro Guimarães, mais conhecida como a grande atriz Cissa Guimarães. Ela nasceu no dia 18 de abril de 1957. Vamos ver aqui mais um pouco sobre a grande Cissa Guimarães. Ela começou a sua carreira artística em 1977. Trabalhando, a sua primeira novela foi em peça de teatro. Agora vamos ver quando foi que ela entrou na Globo, na televisão. Ela ficou mais conhecida no programa de variedades da Rede Globo do Video Show. Onde ela ficou 15 anos. Que foi de 1986 a 2001. Vamos ver o que temos mais aqui. As novelas que ela trabalhou. Vamos ver aqui. Ela trabalhou... Foi a primeira novela dela foi Coração Alado, de 1980. 81 foi, né? Em Coração Alado, ela fez a personagem Carla. Em 81, que foi o ano que eu nasci, ela fez a novela Jogo da Vida. Interpretando a personagem Eliana Navarro. Em 82, ela fez a novela Elas por Elas. Interpretando Madalena. Em 85, ela fez Um Sonho a Mais. Interpretando Amélia. Em 87, o vídeo show. Em 86, ela foi repórter e apresentadora. Em 87, ela fez a novela Direito de Amar. Interpretando Paula Alves Barbosa. Ela também fez a novela Top Mod. Ela era a personagem Rose. Em 90, ela fez Delegacia de Mulheres. Ela era Lully Saraiva. Em 92, ela fez Perigosas Peruas. Em 97, fez Azazá. Em 98, ela fez Malhação. Em 2000, ela fez Você Decide. Aí, ela fez também, em 2001, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Onde ela era a Cissa, né? A personagem Cissa, o mesmo nome dela. Fez o Clone também, em 2001. Rapaz, muitas novelas. A história, a Cissa Guimarães. Agora, filmes. Ela fez também, fez seis filmes, né? É um artista muito, né? Muitos trabalhos na TV, né? Vamos ver aqui, né? Ela tem... Ela está com 66 anos de idade. E mora no Rio de Janeiro. Vida longa para essa grande atriz. Cissa Guimarães. Que Deus abençoe grandemente. Glória Maria Cláudia Pires de Moraes. Ela é empresária, atriz brasileira. E tem uma carreira de respeito na indústria do cinema e na teledramaturgia. É uma das atrizes mais bem pagas do Brasil. E muito famosa em toda a América Latina. Essa grande estrela brasileira, ela nasceu no dia 23 de agosto de 1963, no Rio de Janeiro. Ela está com 60 anos de idade. Ela tem os filhos. Tem a Cleo, tem a Antônia Moraes, Bento Moraes, Ana Moraes. Ela foi casada com Orlando Moraes. Desde 1987. Casou com o Fábio Júnior. E casou... Foi. Ela só casou com... Só teve dois casamentos, né? Com o Fábio Júnior foi em 87. Aí depois veio o Orlando de Moraes. Que parece que é um cantor. Ela é irmã da Linda Pires, né? E agora vamos ver aqui mais como foi a história dela, né, gente? E como foi que tudo começou. A carreira dessa grande atriz. Ela é filha de um humorista. Uma pessoa que faz humor. O nome dele é Antônio Carlos Pires. Ela é descendente de indígenas e portugueses. Sua avó dela chamava... De Olinda. E era de origem lusitana. Ela também é bisneta de indígenas, né? Da família de índios, né? Seu pai foi um grande incentivador na carreira artística, né? O pai, ele deu o maior apoio. Pra que ela... Então, gente. No início da década de 70. Ela foi... Né? Entrou no mundo das artes. Desde criança. E esse era um sonho que ela tinha. A Glória sempre sonhou em ser uma atriz, né? Em 69. Ainda criança, né? Ela fez um teste. Para... Né? Apenas a voz, né? Apenas a voz dela. Do filme. Que foi um filme que fizeram na época. O nome do filme era Bambi. Ela e outra criança. Né? Fizeram o papel no filme. Passar aí sua voz. Então, dois anos depois, né? Se passou 70. Em 71, ela... Ela ganhou uma oportunidade, né? Para se apresentar na televisão. E ela... Apareceu, né? Que foi na... Na TV Globo, aí. Para a novela... Pequena Orphan. Né? Ela... Ela conseguiu... Ela foi... Foi convidada, né? Para trabalhar... Na Pequena Orphan. Mas... Era na TV Excelsior, né? E aí... No caso aqui, ela... Né? Trabalhou nessa novela, hein? Aí... Em 72... Ela fez... Para ver se passava no teste. Porque tinha que fazer os testes na época, né? Para ver se a pessoa passava para aquela novela. E ela fez o teste... Para a novela de 72. Que foi... O primeiro amor. E ela ficou muito triste. Né? Porque ela não passou no teste. Ela foi... Trabalhar ao lado do pai. Ao lado do pai. Será que o pai dela... Aqui está dizendo o pai Chico Anísio. Em Chico City. Será que o Chico Anísio era o pai? Não... 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 Eita... Esse aqui tem alguma coisa errada, hein? Ela foi trabalhar ao lado do pai. Humorista Chico Anísio. Nessa época aqui... Que era a TV preta e branca. Ainda não era a TV colorida, viu? Em 72. E durante essa década... Né? De 70 até 80... Ela... É... Fez alguns trabalhos na linha de shows. Né? Ela foi... Como... Né? No caso ela... Teve esse problema dela. Não conseguiu ser aprovada. Né? No coisa... Ela foi para a parte de shows. Da Rede Globo. Desculpa, né? Participou ainda de mais duas novelas. Ambas assinadas por Jeanette Clé. Que foi a novela semidextro. Não. Ela trabalhou em novelas. Eu tô... Eu tô me atrapalhando aqui, gente. Ela trabalhou em novelas, sim. De 70 até 80. Ela trabalhou. Duas vidas. De 76 aí. E o primeiro papel marcante, né? Na história, né? Que, né? Fez muito sucesso. Foi em 78. Que foi na telenovela Dancidez. Aí ela, né? Estourou no sucesso. Né? Em 78. E aí vieram mais várias e várias novelas. Né? Que ela... Foi. Em 81, quando eu nasci, ela fez a novela Filhas do Sol. Né? Escrita por Fábio Barreto, né? Fábio Barreto. Essa é essa grande atriz. Ela... Glória Pires, né, rapaz? Ela marcou demais, né? É a atriz mais bem paga do Brasil, viu? Que ela... Obrigado.